Você é daquelas pessoas que começa a ler um livro e quase nunca consegue terminar? Ou quando termina, demora tipo uns seis meses pra ler ou mais? E aí a sua pilha de livros só vai aumentando, aumentando, você quer ler vários livros, mas a fila só aumenta? Você quer ler, mas nunca tem tempo, você lê muito devagar... Então, esse vídeo aqui é pra você. Eu vou te ensinar a ler 30 livros no ano. Quer saber como? Então, segura aí! Ano passado, eu decidi que eu ia ler 30 livros no ano. Aí você me pergunta, nossa, mas 30 livros é muito, não tem como. Eu tinha aquela mesma frustração que você. Eu não conseguia ler mais do que 3, 4 livros por ano quando eu lia. E esse ano, o ano passado, eu li 30 livros. Foi o ano que eu mais li e foi o ano, curiosamente, que eu menos tinha tempo livre. Minha filha nasceu no ano retrasado e o ano passado foi muito atribulado. Eu tive muitas atividades e, mesmo assim, com toda a agenda ocupada, eu consegui ler 30 livros. O mais legal de ler muito livro é que você fica com aquela sensação de que a fila está andando. Você vai lendo mais um livro e aí você acaba, você fica feliz e aí você começa a ler mais. Então, você entra num círculo virtuoso de leitura. É uma sensação de estar sempre avançando, estar sempre indo pra frente, sempre melhorando, sempre aprendendo alguma coisa. E eu vou dar pra vocês 8 dicas de como fazer isso. Então, vamos lá. Primeira dica. 30 páginas. Essa é a sacada. Todo dia, você vai ler 30 páginas. Não importa o que aconteça. Seja 15 páginas de manhã, 15 páginas no fim do dia, ou 10 páginas de manhã, 20 no fim do dia, ou 10 no meio do dia. Você escolhe. Mas você tem que ler 30 páginas por dia. Se você ler 30 páginas por dia, em um ano, em 10 dias você leu 300 páginas, que é mais ou menos o número de páginas de um livro. Em 10 dias você leu um livro. Em um mês, você leu 3. Em um ano, você pode ter lido até 36 livros. Então, você lê até mais do que 30 livros se você lê 30 páginas por dia, porque os livros têm, em média, umas 300 páginas. A segunda dica é sai do celular. O celular atrapalha muito. Então, se você for ler um livro, prefira o livro físico, ou, eventualmente, um leitor digital, como um Kindle, ou qualquer outro livro. Por quê? Porque aí você não vai se distrair. O celular faz a gente se distrair. Então, sai do celular, sai das redes sociais, sai do YouTube, só para assistir esse vídeo, tá? E, aliás, não esquece de deixar o seu joinha aí. E sai do Netflix. Sai do Netflix e vai para o livro. A terceira dica é carrega o livro debaixo do braço. Para onde você for, leva o seu livro. Então, está no metrô, está com o livro debaixo do braço. Foi no médico, leva o livro. Foi no futebol, leva o livro. Porque aí, qualquer pausinha que você tiver, 5 minutinhos, 20 minutinhos, 10 minutinhos, 1 minuto, você lê uma página. E se você lê uma página em 1 minuto, ou em 2 minutos, você avançou uma página das 30 que você tem que ler todo dia. A quarta dica é leve um livro digital e um livro físico. Se você puder, leia dois livros ao mesmo tempo. Seja dois físicos, ou um no digital, um no físico. Isso vai ajudar você a avançar. Então, quando você estiver enjoado de um livro, você vai lá e passa para o outro, e assim por diante. Então, você não fica... Você não tem que ler 30 páginas de um único livro no mesmo dia. Você pode ler 15 páginas de um, 15 páginas de outro. A quinta dica é a seguinte. Divida o seu tempo de leitura. Então, em vez de você ler 60 minutos, 1 hora por dia, 30 páginas dá mais ou menos 1 hora. Então, em vez de você ler 1 hora, lê 10 minutos aqui, 15 minutos. O que eu faço é 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos na hora do almoço, 15 minutinhos à noite, e mais uns picadinhos de 5 minutos durante o dia. Isso vai dar 1 hora de tempo, e você não vai se cansar, porque você vai ler só 15 minutinhos, né? Pô, foi lá no banheiro, deu aquele momento especial. Em vez de ficar no celular, lê mais 5 páginas do seu livro. E aí você vai conseguir ler 30 páginas no dia. A sexta dica que eu te dou é anote o que você lê. Faça anotações, sublime, rabisque. Pense naquilo que você está lendo e reflita sobre o que você está lendo. Se você ficar fazendo anotações, a leitura vai se tornar mais agradável, e você vai lembrar depois. Depois você passa pelas suas anotações e lembra aquilo que você aprendeu. Isso vai te ajudar a continuar lendo cada vez mais. A sétima dica é mistura temas de leitura. Então, em vez de você ler só ficção ou só livro técnico, lê um pouquinho de livro técnico, lê um pouquinho de ficção, e, se possível, leia poesia também. Poesia também vale como livro. Aliás, tem livros de poesias que são maravilhosos. No ano passado eu li dois. É muito legal ler poesia também. Então mistura ficção com poesia, com livro técnico. A oitava dica é compartilhe o seu conhecimento com outras pessoas. Então faça uma palestra sobre o livro que você leu, chame os amigos, faz um clube de leitura, enfim, faça um vídeo no YouTube fazendo uma resenha do livro, anote, crie algum material em cima do livro que você leu. Isso vai ajudar você a avançar cada vez mais. Vou dar uma dica extra. Eu uso um aplicativo que se chama Goodreads. Esse aplicativo é muito bom, porque todo dia eu vou lá e marco a página que eu estou no livro. Isso faz com que eu fique engajado em continuar lendo, porque eu estou avançando, avançando, avançando. Então, se você quiser, entra lá no Goodreads, se cadastra, e você pode adicionar os livros que você quer ler, você pode se organizar para saber todos os livros que você tem que ler no ano, e você pode se colocar o desafio de ler 30 livros em um ano. É isso aí. Se você tem mais alguma dica e quer compartilhar aqui com a gente, deixa aí nos seus comentários, se esse vídeo te ajudou, depois eu quero saber, tá bom? Se você gostou, deixa um joinha e inscreve no canal aqui do TecNóis. Valeu, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!